Música Vamos falar do início dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Rio Branco. Recebo o presidente do Poder Legislativo Municipal, professor Roger Correia do PSB. Porque ano de eleições, ano de Copa do Mundo, já temos alagação em Rio Branco. E falando de eleições, vamos falar também de Marina Silva, do PSB, de Eduardo Campos e de como vai ficar o partido do professor Roger Correia nestas eleições. Boa noite, presidente. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Com o senhor? Tudo jóia? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso. Começando pelo início do ano legislativo, o prefeito Marcos Alexandre, ontem, segunda-feira, esteve lá na Câmara, leu a mensagem governamental, municipal, falou das ações que serão desenvolvidas em 2014 e também do apoio que tem recebido do Legislativo Mirim. A relação com o prefeito, mesmo com os vereadores de oposição, tem sido uma relação muito amigável. com embates naturais, normais, de uma gestão que está aí no início, mas é uma relação amistosa. É por conta da própria manifestação do trabalho de Marcos Alexandre, do perfil do prefeito, ou é porque ele ainda está em lua de mel com a população? Eu acredito, Alain, que muito disso é da postura do prefeito. O prefeito é bastante acessível. Desde as primeiras reuniões com os vereadores, logo cedo o prefeito colocou o celular dele, celular pessoal. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum problema no bairro, liga para mim diretamente. Então, isso para o vereador é uma mão na roda, porque como nós estamos praticamente sempre perambulando pelas ruas, sempre você detecta algum tipo de problema aqui ou acolá, quer dizer, facilitou muito essa conversa com o Executivo. Só isso daí, no mês de janeiro do ano passado, já abriu uma relação muito diferente. Então, a relação é amistosa, ela é cordial, ela é respeitosa. E isso não quer dizer que o debate político não aconteça intensamente na tribuna, entre os vereadores da base, entre a base e a oposição, e entre todos. Porque o importante também é que nessa legislatura, parece que nós temos uma turma que gosta mais de ler, gosta mais de questionar. E quanto mais você questiona, é como aquele menino de sala de aula. O menino que mais questiona, geralmente, é o melhor aluno que você tem. Os vereadores questionam, o trabalho deles acaba aparecendo, e é claro, o trabalho da prefeitura está aí, está acontecendo. Apesar de tantos desafios que a nossa cidade tem, o trabalho está aparecendo, a população está reconhecendo que não se está não fazendo porque não quer. É porque são tantas coisas para serem feitas que a gente tem que ter uma cadência, e o prefeito conseguiu dar uma celeridade ao andamento desses trabalhos. Presidente, nesse ano de 2014, o prefeito disse que colocará em ação alguns investimentos, algumas obras de infraestrutura que têm recursos do PAC Mobilidade. São 56 milhões de reais do PAC Mobilidade. Entre elas, duplicações importantes da Getúlio Vargas, da Estrada da Floresta, e outras vias de grande fluxo de trânsito de veículos. Como é que a Câmara também vai fiscalizar essas obras? É, na verdade, você tem um pacote. Para cada pasta, a gente percebe que tem alguma ação. Então, o trânsito da nossa cidade é uma pauta que precisa ser tratado com uma delicadeza especial. Então, o PAC Mobilidade vem, é a Estrada da Floresta, é a Polônio Salles, é a Estrada da Sobral, porque a gente se detectou que nessas vias, realmente você tem, naqueles horários de pico, uma situação de engarrafamento, a volta para casa, a possibilidade de um dia você pensar num corredor exclusivo, porque nós temos um corredor exclusivo em um trecho. É, um corredor exclusivo de ônibus em São Paulo tem sido um caos. Um caos. Sim, em São Paulo. Tem sido um caos. Extremamente criticado pelo próprio cidadão. Então, nós temos que tomar cuidado, então, com essas experiências, apesar que São Paulo é uma coisa que realmente ficou... Fora da realidade. Mas nós temos que pensar o seguinte, Alain. Nós, daqui cinco anos, corremos o risco de ter 200 mil veículos circulando dentro da cidade. Então, você tem que planejar essa cidade para os próximos dez anos com urgência. Então, duplicar essas vias é essencial. Eu estava lendo uma entrevista, o senhor está tocando nessa questão da mobilidade. Estava lendo uma entrevista do doutor Clésio Andrade, senador pelo PMDB de Minas Gerais e presidente da Confederação Nacional de Transporte. Ele falava dos modais no Brasil, as dificuldades do transporte rodoviário, da falta de mais investimento no transporte ferroviário. E, notadamente, sobre mobilidade urbana e trânsito urbano, ele falava que o Brasil tem que investir mais em veículos, aqueles VLTs, veículos leves sob trilhos, em metrô, em expansão dos trens, e para tirar um pouco, desafogar as ruas, o trânsito urbano. Você acha que Rio Branco já pode começar a pensar em algo semelhante? Eu acho que a gente pode vislumbrar isso em algum dia, mas a gente tem que atacar a realidade atual. A realidade é que nós precisamos investir em transporte coletivo. A Prefeitura e os vereadores que estão acompanhando isso já mostrou uma cena do quanto isso é importante. Congelou passagem, reduziu passagem dos estudantes, trouxe ônibus articulado, está aguardando pelo menos 16 ônibus novos. E o que nós queremos mais? Mais articulados, ruas, e eu preciso criar alternativas, por exemplo, um expresso. Há um projeto de se criar um ônibus expresso, para que ele circule mais rápido. Porque vai chegar um momento, Alain, dificuldades de estacionamento, vai fazer com que parte da população, ou ela convirja para a motocicleta, que é o que tem acontecido intensamente, ou ela venha a reutilizar um dia o transporte coletivo. Então, a visão que se tem é, eu preciso sair do transporte coletivo para me ter mais liberdade. Talvez esse novo conceito de liberdade, dentro da mobilidade do mundo futuro, vai ser de se usar mais os transportes coletivos. Daí a gente ir para o imaginário de um metrô, a gente tem que respeitar os nossos limites financeiros. Ainda não é o momento de se pensar nisso. Mas há o momento de se pensar em articular ruas, em duplicar ruas, em ver sentido dessas ruas. E a Câmara está acompanhando todas essas discussões junto à RB Trans e à Prefeitura. Geralmente, nós temos ouvido nas manifestações, quando a gente ouve os jovens falando do transporte urbano, eles dizem, olha, um transporte urbano, um ônibus com ar-condicionado, com mais qualidade, ele vai atrair o usuário. Ele vai atrair até aquela pessoa que tem seu carro, mas não consegue estacionar no centro da cidade, já pega os engarrafamentos na hora do rush, na ida e na volta, e a pessoa começa a pensar, poxa, por que eu não vou usar o ônibus? Se o ônibus for pontual, se as paradas de ônibus forem adequadas, com qualidade de vida para o cidadão, com horários a serem cumpridos, como o prefeito prometeu, o cidadão vai começar a utilizar melhor esse sistema de transporte. Só acho que esse é o grande desafio da mobilidade urbana, fazer com que o ônibus seja pontual, seja pontual, seja com qualidade, seja... obedeça os horários, enfim. Esse é o grande desafio? É um grande desafio. Eu vou dizer que acho que isso começou com a implantação do GPS nos ônibus. Então já se tem, em tempo real, onde é que aquele ônibus está circulando, quantos balões, como é no jargão aí que eles utilizam, e como é que isso está se comportando. Agora, realmente a questão dos horários ainda é um desafio. O próprio prefeito ficou numa parada e marcou quanto tempo ele ficou e viu como é que é. Eu já recebo reclamações constantemente da Sobral, que quem está lá em cima pega o ônibus. Quando chega ali nas imediações do mercado, ninguém mais sobe no horário de pico. No universitário, alguém outro dia ligou para mim, vereador, eu estou a exato 47 minutos na parada. A gente entende essas dificuldades. Eu peço para, anota, se até houve algum deslize por parte de alguém das empresas, chega, anota o número do ônibus, a trajetória, vamos ver o que a gente pode fazer. Porque, Alain, esse é um esforço de todos nós. Não é a bandeira deste ou daquele parlamentar. É uma bandeira para a cidade, para a gente ter um trânsito melhor. Mas é um grande desafio. Um trânsito melhor, um transporte urbano melhor vai atrair. Eu mesmo deixaria meu carro em casa para usar o ônibus se o transporte fosse pontual, porque a gente trabalha com pontualidade. Nós temos que estar no trabalho no horário certo, mas, infelizmente, as pessoas deixam de usar o ônibus por causa disso. Vereador, vamos lá. PSB e Marina. Sexta-feira eu conversei aqui com a ex-ministra, ex-senadora, ela falava que a Rede, e ela que está afiliada ao PSB, porque a Rede não conseguiu o seu registro como partido no final do ano passado, Marina dizia que ela tem que respeitar a trajetória do PSB na Frente Popular, mas nada impede de que a Rede também tenha o seu próprio palanque, a sua própria alternativa. porque Marina foi muito criticada depois de algumas colunas políticas em nível nacional terem colocado que ela já teria dito, falado do seu apoio à Frente Popular, ao governo de Tião Viana no Estado. E o senhor, como é que se houver essa questão? Alain, eu entendo que a Rede recebeu um golpe cartorial. É triste o que aconteceu com a Rede dentro daquilo que a gente denomina como Estado Democrático de Direito. A Rede era para estar tendo um partido aí plenamente constituído, tudo certo. E aconteceu um fato inusitado, que é um fato de relevância, que mexeu com tudo o que a gente pode imaginar da política recente no Brasil, que foi essa aliança Eduardo e Marina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto